Tudo bem com vocês? Olha aqui as plantinhas da minha amiga, olha. Muito linda, né? Essa mambaia, a palmeirinha. Olha que planta linda. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu vi que eu achei. Muito lindo essa flor desse antulho. Olha o tamanho desta flor. Olha a minha mão. Olha a minha mão. Sumiu. Olha que linda, gente. Olha o tamanho da folha desse antulho. Linda. A flor. Folha não, a flor. Porque a folha não é tão grande, né? O tamanho do antulho, a folha não é tão grande. Olha essa aqui, olha. Eu conheço o antulho desse tamanho aqui. A flor desse tamanho. Dessa aqui, não. Muito linda, gente. Olha aqui a outra que está abrindo. Olha que linda. Muito linda as plantas da minha amiga. E aí, vocês gostaram? Se gostaram, curte e compartilhe. Dê um joinha para mim. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E com essa lindeza, olha. Muito lindo. Muito lindo. Olha a diferença. Tamanho. Tamanho. Tamanhou.